O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Olha aí, notícia importante para você, que tem veículo que se movimenta através de qualquer combustível. Se prepare, porque tem aumento previsto já para amanhã e também para quem faz uso do gás de cozinha. Segura o bolso, que o Juan Vitor vem com as informações por aí. Agora, dá uma olhadinha nessas imagens que nós estamos mostrando agora. Vão ser destaque também na edição de hoje do Zoom TV Jornal. Esse Zé Graça aí tentando invadir uma casa no Cônego, gente. Essas imagens aí, segundo informações, são de um fato que aconteceu em fevereiro, mês passado. Mas o perigo está na área. Por isso, vale o alerta no Jornal de hoje também, que vai mostrar também uma reunião super bacana que aconteceu na Acianf, com foco na agricultura, com foco na produção de lúpulo. Não perde a edição de hoje, tem essas e várias outras notícias. Aliás, hoje é quinta-feira, pessoal. Dia 10 de março de 2022. E olha aí, olha aí, olha aí. Tamo no ar. Salve, gente boa! Ótima noite para você que está aqui com a gente. Todo dia, de segunda a sexta-feira, às sete e meia da noite, para ficar ligado em tudo de melhor que está rolando na cidade, tudo de mais importante. Porque nem tudo que nós passamos aqui é o melhor. A exemplo dessa primeira notícia, pessoal, se prepara. Se você tem carro, moto, caminhão, enfim, movido a gasolina, a diesel, se você cozinha com gás de cozinha, com gás de botijão, se prepara. Sabe por quê? Porque a Petrobras anunciou mais um reajuste, mais um aumento. Vamos falar com o Juan Vitor logo na abertura desse jornal, que ele vai ser o portador dessa má notícia para os nossos bolsos. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Juan, te falei que não era para aumentar a gasolina, a diesel e gás de cozinha. Te falei, Juan. Você não manda na Petrobras? Você não pode intervir? Boa noite. Pois é, Fernando. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Dessa vez não te ouviram não, viu? Você falou, mas ninguém deu bola. A gente já começa aí com essa notícia que vai pesar no bolso de muita gente, porque em meio à alta aí no preço do barril de petróleo em todo o mundo, puxado também pela situação de guerra que acontece lá na Ucrânia, a Petrobras anunciou na manhã de hoje mais um aumento aí no preço dos combustíveis. dessa vez, válido para a gasolina, para o óleo diesel e também para o gás de cozinha. Essa nova tarifa, esse aumento, ele começa a valer nas refinarias, nas distribuidoras, a partir dessa sexta-feira, amanhã, e altera aí o valor então. A gasolina, gente, só para vocês terem uma ideia, vai passar de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, uma alta de 18,8%, como você vê aí na nossa arte. Já o diesel, para o diesel, o aumento é ainda maior. De R$ 3,61 vai para R$ 4,51, isso mesmo. Aumenta R$ 0,90 por litro, uma alta aí de quase 25%, 24,9%. Já o gás de cozinha, o GLP, o famoso gás de cozinha, que a gente usa todo dia na nossa casa, vai ter um preço médio aí de venda para Petrobras, da Petrobras, de 16,1% e vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,48, isso por quilo. Ou seja, pessoal, aquele gás de cozinha que a gente compra, aquele botijão de 13 quilos, o tradicional, vai sair aí das distribuidoras por R$ 58,20. Já chegando para o consumidor final com aumento, a gente vê até aqui em Nova Friburgo, né, que o gás de cozinha, esse tradicional, já ultrapassa aí mais de R$ 100, Fernando. Lembrando que esse valor é o que é repassado das distribuidoras, gente. Depois disso, ainda tem custo de transporte, de armazenamento e também o lucro dos vendedores. Então, esse aumento aí, esse reflexo ainda vai ser sentido para cima aqui por todos nós. É simplesmente inexplicável, né, a gente ter esse custo de combustível. Dizem que, dizem, né, vamos especular aqui, coisa que a gente não tem certeza. Mas dizem que vai passar e muito disso aí. Aí, se passar desse absurdo, já tem postos de combustíveis, inclusive, que hoje já fizeram esse reajuste, né, já tem vídeo circulando na internet do combustível, a gasolina, por exemplo, a 7, quase 40, por aí, se não mais do que isso. Aí eu vou agradecer a Deus por ter comprado minha bicicletinha elétrica. Tudo bem que eu perdi a chave. Não sei onde está a chave. Por isso tenho vindo de carro. Cada vez mais complicada a situação, Fernando. E como você disse, teve gente que já aumentou hoje. Ou seja, o empresário também, aí, dono de postos, distribuidor de gás, tem que botar um pouquinho a mão na consciência. Porque foi anunciado hoje o aumento e a pessoa já repassou sem nem ter recebido o produto por um valor mais alto, né. É até falta de, assim, honestidade mesmo. Já começar a aumentar mesmo antes de receber esse aumento para ele. Sem dúvida. Nesse quesito, sim, sabe, Juan? Eu tenho amigos que são donos de postos de combustíveis e eles falam que o dono de postos muitas vezes é o vilão da história, sendo que o problema começa lá na ponta. Eles são vítimas porque eles, na verdade, têm que repassar um valor que eles não gostariam e que, inclusive, é prejudicial a eles porque menos pessoas abastecem quando a gasolina está muito cara. Eu sou um exemplo disso. Mas, reajuste nem chegou ainda no cara, ele já aumenta? Aí, é picaretagem. Juan, volte já. Fica aí, tá? Daqui a pouco eu volto mais, dessa vez, com boas notícias, Fernando. Tá. Vai torcendo para os seus times aí, tá? Você torce por qual time, Juan? Você fala sobre isso? Eu sou flamengo, Fernando. Eu sou flamengo. Mas você torce por gol, por escanteio, você torce para tudo, né? Eu estou torcendo para todos, ultimamente. Depois você explica melhor isso. O Pablo rindo é maravilhoso. Até já, tá, Juan? Até já, tá, Juan? Até. Ele fica meio tímido, né? Ele fica meio vermelhinho. Tipo chapolim colorado. Tchau, vermelhinho. Até já. Olha, foi muito boa notícia agora, pessoal, porque a Associação Comercial, Industrial e Agrícola aqui de Nova Friburgo está sempre promovendo bons encontros para promover essas áreas que são de interesse de Nova Friburgo, como comércio, a indústria e a própria agricultura. O nome da Acianf já diz tudo. E hoje teve um encontro muito bacana visando justamente a nossa produção aqui do nosso solo de Nova Friburgo, da nossa região, para todo o Brasil, justamente no campo. Vamos dar uma olhadinha como é que foi essa reunião? Na manhã desta quinta-feira, a Acianf recebeu produtores agrícolas e representantes da Bélgica para falar de projetos ligados ao segmento agrícola de Nova Friburgo. No encontro, o objetivo principal foi apresentar um produto revolucionário, que permite a redução expressiva de agrotóxicos na agricultura. Então, o nosso link direto está aqui, é o morango. Então, trouxemos aqui hoje o Sfen e o Sr. Michel. O Sr. Sfen é um grande produtor de morango de alta qualidade, é de valor agregado na Bélgica. E o Michel traz um produto que substitui em grande parte todos os pesticidas que a gente usaria nas culturas de morango, outras lavouras também. Segundo especialistas, o produto em questão se trata de uma água transformada através de infusão elétrica, que evita a proliferação de diversos fungos e parasitas de forma eficaz, sem prejudicar a plantação, substituindo assim pesticidas e bactericidas. O Lollite já está sendo comercializado na Europa há quase três anos. O primeiro diferencial é que não é um pesticida, mas combate pragas, doenças, vírus, fungos, do modo geral, sem ser malífico para o meio ambiente. É um produto natural, é uma água transformada em uma carga elétrica, que realmente elimina essas pragas de forma natural, sem ter resíduos agrotóxicos ou que fazem mal à saúde. E para quem pertence ao ramo agrícola, a ideia é inovadora. É importantíssimo você ter a perspectiva de ter um produto natural, basicamente a água, para reduzir o consumo de pesticidas e químicos na lavoura. Isso é bom para a saúde humana, isso é bom para o consumidor, segurança alimentar, para quem compra os nossos produtos, é bom para o meio ambiente. Só que, para ser comercializado no Brasil, um longo caminho há de ser percorrido. Então, os próximos passos envolvem parceria. Então, o Sr. Bruno, que é nosso delegado da Câmara de Comércio Belgo Luxemburguês, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e, através dele, a gente vai criar uma parceria bem provável com a Ibelga. A gente, tanto trazer o morango e o cultivo do morango para cá, tanto trazer o produto Amolite, que combate as pragas, para fazer os testes em campo e, com isso, avançar para uma melhoria na cultura do morango, é uma melhor produção, uma melhor qualidade ainda, mais qualidade, mais referência. A gente vai ter uma referência também como o morango belgo, no Rio de Janeiro, no Novo Friburgo. É um produto completamente biológico, ou seja, completamente ecológico. A relação da Europa com o Brasil tem um objetivo muito importante, já que Nova Friburgo é um alvo para a comercialização do Lolite. Como diretor do Belgo Luxemburguês, no Rio de Janeiro, foi um objetivo meu trazer novas tecnologias da Europa, nesse caso, Bélgica, para o Brasil. Nosso trazer novas tecnologias, mas participar e comunicar com produtores aqui. Bom, como uma associação que já trabalha o ramo agrícola em suas ações, a ACIANF tem boas expectativas quanto ao produto e a relação Brasil-Bélgica. O reconhecimento do prestígio da Associação Comercial e Industrial por essa comunidade belga. Quando chegam a Friburgo, é fazer essa abordagem, querer conversar, querer estar aqui dentro, trazer em primeira mão para Nova Friburgo, através da associação, para que a associação possa, de alguma forma, estar engajada nessa possibilidade desse desenvolvimento de um produto hoje, que é um produto já europeu, que é revolucionário, que ao longo dos últimos três anos tem trazido de forma significativa uma contribuição que tem tudo a ver com o Brasil, quando a gente fala nos produtos sem agrotóxico. É um momento muito importante, tratamos aqui de desenvolvimento econômico e regional sustentável. Acho que é importante que se diga isso, essa pegada que às vezes não é mais moda, isso hoje tem que estar incorporado na vida de qualquer cidadão do planeta. Então acho que o caminho é esse, acho que não tem volta, e no que depender da associação nós vamos estar engajados nesse processo, no desenvolvimento dele. Sem dúvida, tem que ser assim, evoluir, progredir, desenvolver o campo. É bom para todo mundo, bom para quem produz, bom para quem consome, é a cadeia perfeita e completa. Muito bem. Vamos para o próximo bloco, pessoal? Vamos falar sobre um Zé Graça, literalmente. Malandrinho. Tem imagens aí de um cara que estava tentando invadir uma casa no cônigo. Foi no mês passado, as imagens circularam hoje, a gente traz essa história para vocês aqui, não sai daí não. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. AXS Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis. Ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja AXS você também. AXS Saúde, em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 4042-0200. Ano novo e você pronto para realizar o sonho do seu zero quilômetro. Comece o ano a bordo dos novos modelos 2023. Linha Yaris Corolla e Corolla Cross, com muitas novidades e a mais avançada tecnologia Toyota Safety Sense. O super pacote de segurança projetado para trazer máxima tranquilidade e conforto a motoristas e passageiros durante todo o uso dos carros Toyota. Toyota, venha para a Toyo Serra e garanta já o seu. Juntos salvamos vidas. De volta para falar de boa notícia aqui para Nova Friburgo em relação à abertura de empresas aqui na cidade. Vamos chamar o Juan Vitor que tem as informações porque em dois meses esse número foi bem positivo, né Juan? Foi bom para a gente aqui. É bacana porque gera emprego, gera oportunidades, empreendedorismo é sempre bacana, né? Exatamente. Boas notícias. A gente também gosta de compartilhar aqui, né Fernando? E aí relacionado à economia que afeta também a vida de muita gente. Nossa economia aos poucos vai sendo retomada junto com o PIB, o produto interno bruto do Brasil que no ano passado foi divulgado que cresceu 4,5%, vinha de alguns anos aí com crescimento quase zero e uma recessão técnica, mas vem se recuperando. E aqui em Nova Friburgo também vem tendo reflexos disso. Foi divulgado aí pela Junta Comercial do Estado que só nesse período de iniciozinho de ano agora, entre janeiro e março, foram abertas 148 empresas aqui no município. No ranking de todo o Estado, entre as 92 cidades, Nova Friburgo é o oitavo município que mais abriu empresas, o que também foi comemorado pelo prefeito Johnny Michael em um vídeo na sua rede social falando sobre esse ranking. Vamos conferir um trechinho. Considerando municípios que têm até 300 mil habitantes, nesse momento Nova Friburgo está ocupando a primeira colocação no que diz respeito à abertura de novas empresas. Quer dizer, foram abertas 141 empresas. Então, apesar dos erros, das dificuldades, limitações, a gente tem avançado e avançado muito. Quero aproveitar o momento para parabenizar a cada um dos empreendedores, a todos os visionários friburguenses que têm investido e acreditado na nossa cidade. Gente, uma correção, como o prefeito bem disse aí no vídeo, Nova Friburgo foi o primeiro município, a primeira cidade em geração de empregos entre os municípios com mais de 300 mil habitantes. Em todo o Estado foi o oitavo município aí no geral. Está feita a correção e a gente espera também, né, Fernando, que esse número continue aumentando e se repita também os indicadores do ano passado, que já foram muito bons. No ano passado, mais de mil empresas abertas aqui na nossa cidade e é o que a gente quer mesmo. Quanto mais empresas abertas, mais empregos e também mais renda aí para toda a nossa população, né? Sem dúvida, Rua Nova Friburgo está bem no emprego e está bem em censura a mulher também, né? Nós nos destacamos aí nos últimos dias, né? Não falta uma resposta? Pô, isso foi no dia 8 de março. Estamos esperando, tá, prefeito? Uma resposta sua sobre o caso da censura da artista Elis Pinto. Não vou te esquecer disso. Rua, mais algum adendo? Mais alguma coisinha que você queira falar? Aproveita, que você já está indo embora. Por hoje é só isso tudo, Fernando. Hoje eu consegui aí equilibrar um pouquinho. A gente começou aí com a notícia nem tão agradável para o nosso bolso, mas com dados que mostram que a gente pode ainda se recuperar, né? Vou mostrar agora um caso, Rua, do Zé Graça, malandrinho, estafadinho. Fica aí vendo, tá? Sai daí, não. Vamos conferir. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, agora sai da tela um príncipe, um nórdico, um gaulês, para entrar esses Zé Graça. Bota na tela aí, Marconinho, para vocês entenderem o que eu estou falando. É o seguinte, esse cidadão aí, gente, essas imagens aí, segundo, está até a legenda ali, ladrão, ele tenta puxar o portão. Isso foi em fevereiro do ano passado, do mês passado, fevereiro, mês passado, né? Dia 14 de fevereiro. Pouco menos de um mês. E aí esse cara está tentando aí fazer uma abordagem na casa que fica no Cônigo. É um muro baixo. A legenda está... Porque eu não sou narrador de ladrão, tá? Não sou narrador de assalto. Mas estou sendo nesse momento aí para mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, ladrão, numa ruazinha, iluminação baixa. Alô, prefeitura! Para variar, né? Iluminação pública. Muro baixo. E um danado, disfarçando. Tem hora até que ele finge que vai fazer um xixizinho, olha. Ainda é porco o safado. Olha aí, ó. Fazendo xixizinho no muro, no poste, né? Que é lugar de cachorro fazer. Aí passa outro cara ali, ó. Coitado, nem se ligou. Achou só que era um porco fazendo xixi no poste. Mas não. Era um cara que estava tentando invadir o muro dessa casa. Como eu volto a falar, isso foi no dia 14 de fevereiro. Agora, pouco menos de um mês, tá? Aí ele olha para a vizinhança toda e tal, passa um carro e ele está aí num movimento de malandragem mesmo. O objetivo desse cara simplesmente é entrar nessa casa, tá? Nós estamos tentando aí com a polícia civil, com a polícia militar, entender o que de fato pode ter acontecido. Se tem algum registro de ocorrência nesse caso. Aí tem a imagem aí que mostra que o cara pode estar de fato tentando subir, ó, no muro. Olha aí, ó. Ele chega a cruzar a perna ali para entrar na casa. Passou. E aí, pessoal, a gente está querendo entender o que aconteceu de essa família, se teve algum registro de ocorrência e tal, porque é um é um filho de uma boa mãe, né? Para não dizer o contrário, né? Porque ah, não tem nem o que falar. Então, assim, estamos aguardando, tá? O posicionamento da polícia civil, da polícia militar aqui de Nova Ioriburgo. Pedimos esclarecimentos, informações para entender se teve registro de ocorrência, qual foi essa Rua do Cônigo, a informação que nós temos é que foi numa Rua do Cônigo, tá? Mas é importante a gente fazer esse alerta aqui porque Nova Ioriburgo parece ser uma cidade muito tranquila em relação a rouba residências, mas, de fato, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Só corrigindo aqui, corrigindo não, só para dar o crédito, Juan, se você puder me ajudar aqui no ponto, acho que essas imagens aí são do grupo Serra e Notícias, não é isso? Serra e Notícias. Serra em Notícias. Beleza. Eles que circularam essas imagens pelas redes sociais aí desse idiota fazendo isso aí. só dele estar fazendo xixi no poste, para mim, já tinha que escrachar a fuça dele aqui na tela. Mas não dá para a gente ver a carinha dele, infelizmente. Agora, invadiu a residência, aí piorou ainda mais. Beleza? Olha só, no próximo bloco, pessoal, eu vou trazer para vocês uma notícia que é bem interessante. Você curte quando o pessoal de telemarketing fica ligando para você? Não gosta muito, né? Agora, tem uma novidade que vai dar para a gente identificar quando vem o telemarketing desejado. Você vai saber daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias são mais benefícios para você, sua família, a empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano e que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Ano novo e você pronto para realizar o sonho do seu zero quilômetro. Comece o ano a bordo dos novos modelos 2023. Linha Yaris, Corolla e Corolla Cross com muitas novidades e a mais avançada tecnologia Toyota Safety Sense. O super pacote de segurança projetado para trazer máxima tranquilidade e conforto a motoristas e passageiros durante todo o uso dos carros Toyota. Venha para Toyo Serra e garanta já o seu. Juntos são vamos vidas. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo e há 49 anos a Gemini constrói sonhos junto com você. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você curte ser incomodado por telemarketing? Eu odeio. Inclusive, já estou até pensando em algumas coisas aqui, mas tudo bem. Aí o negócio é o seguinte, a partir de agora, meu amigo Vinícius Gastim vai contar uma novidade para a gente que vai dar para identificar esses números indesejados ligando para a gente. Vamos ver no Giro Local. Uma ótima noite a todos que assistem ao Zoom TV Jornal. Eu tenho certeza que você aí do outro lado já recebeu uma ligação, olhou no telefone celular, um número desconhecido e geralmente é alguém oferecendo um produto ou um serviço do qual você nem tem interesse. E para ajudar o consumidor a identificar esse tipo de ligação de telemarketing, está valendo a partir de hoje, quinta-feira, dia 10 de março, uma determinação da Anatel em que os números de telemarketing devem começar com o prefixo 0303 para que o consumidor possa de fato identificar aquelas ligações que vão ser com o objetivo de oferecer um produto ou um serviço. Num primeiro momento, essa regra vale para aparelhos celulares, telefonia móvel e daqui a 90 dias também passa a vigorar na questão da telefonia fixa. Eu volto aos estúdios do Zoom TV Jornal. Lembrando que hoje tem o Zoom Painel com o meu amigo Vinícius Gastin às 10 horas da noite falando bastante sobre economia criativa com duas pessoas que entendem bastante do assunto. O Tiago Mello que é advogado mas super engajado nessas causas e também o Marcos Marins que tem longa estrada já aqui em Nova Friburgo inclusive na política e sempre focado em projetos de desenvolvimento para ajudar startups enfim ele é outra fera nesse assunto. Beleza? 10 horas da noite de Zoom Painel. E olha só gente falamos já sobre essa questão aí de empreendedorismo falamos bastante hoje no jornal sobre vários assuntos e agora vamos falar sobre um assunto muito legal mas muito leve que é o seguinte tem uma companhia aqui em Nova Friburgo aproveitando que a gente ainda está no mês da mulher que se desenvolveu justamente a partir do encontro de mulheres guerreiras trabalhadoras que queriam voltar a fazer arte olha só que legal essa reportagem Durante muito tempo as mulheres ocupavam na produção artística apenas o local de musas inspiradoras mas com o passar dos anos e graças às mudanças que transformaram o contexto político e social no Brasil e no mundo as mulheres passaram a ter vez nos tempos atuais é mais fácil identificarmos artistas que criam suas próprias artes e movimentos Companhia Arteira a gente começou em 2008 mulheres todas artistas atrizes e que estavam em várias outras funções como professora de teatro como dona de casa com outras tarefas com crianças com crianças pequenas e com muita vontade de voltar para a cena muita vontade de fazer teatro e a gente começou a se encontrar umas nas casas das outras quando tinham os bebês a gente ia até a casa da mãe então essas mulheres começaram a se encontrar para fazer teatro e começamos a ler textos começamos a pensar em produções e logo nasceu o menino carregava água na peneira depois a gente se inscreveu numa aula de teatro para poder fazer ter um espaço da oficina escola para poder estar realmente praticando se exercitando enquanto artistas que a gente não pode parar de praticar de se exercitar e daí a gente não parou mais e não parou mesmo a Companhia Arteira não pode ser resumida os seus espetáculos vão dos mais variados temas para os diferentes públicos nossos espetáculos são diversos nós temos espetáculos mais intimistas como Cartas que foi um espetáculo que a gente começou já com um prêmio Montagem Cênica e esse espetáculo trouxe uma visibilidade uma possibilidade de circulação bastante grande com histórias pessoais com as cartas realmente escritas pelas integrantes da Companhia Arteira na época eram só mulheres e nós temos o sonho de uma noite de verão que é um trabalho com teatro de manipulação direta com bonecos então a gente tem o trabalho de palhaço que a gente tem na Labum de Cabum que a gente trouxe realmente o Jidu Saldanha para fazer um trabalho corporal com a gente para vivenciar um pouco da pantomima então a gente tem um investimento e uma procura de estar realmente atendendo essas diversas linguagens ampliando cada vez mais as nossas competências como artistas e durante a pandemia a companhia teve que se modificar para continuar expressando a sua arte por meio de um canal no Youtube as suas contações de histórias seus improvisos foram transmitidos O canal da Companhia Arteira do Youtube está lá com vários vídeos várias produções que a gente fez durante esse tempo de pandemia foram vários editais emergenciais que socorreram os artistas nesse tempo e a Companhia Arteira participou de diversos ressaltando um deles que foi o Retomada Cultural 1 em que a gente foi contemplado e fez o filme Os Invisíveis que foi um filme sobre um documentário de ficção sobre a tragédia de 2011 foi uma coisa que a gente olhou para a tragédia sob a ótica do Teatro dos Objetos Documentais a gente trouxe o diretor Miguel Velhinho que é um especialista em teatro de animação no Brasil e fez um trabalho lindíssimo com a companhia um trabalho que a gente se orgulha muito e que está sendo está participando de diversos festivais internacionais Trabalhos como o da Companhia Arteira são um presente para Nova Friburgo e precisam ser valorizados e você pode contribuir com isso Existem muitas maneiras de apoiar assistindo os espetáculos é a maior maneira participando estando junto nós temos aqui um espaço que é o espaço onde a Companhia Arteira ensaia e trabalha foi uma conquista durante a pandemia graças também a todo apoio emergencial que houve para os artistas nessa época esse espaço a casa da Companhia Arteira está aberto para receber apoio os amigos da casa que podem ajudar a Companhia Arteira a manter esse espaço que ele esteja aberto para apresentações para ensaios de trabalhos artísticos não só nossos mas também outras pessoas que precisem de espaço para dar cursos fazer oficinas exposições passar filmes então quem quiser ser amigo da casa está sempre colaborando muito para que a atividade teatral continue acontecendo se renovando que as nossas pesquisas possam continuar Projeto lindo lindo, lindo, lindo demais gente parabéns aí que continue vida longa para as arteiras e olha só vida longa também para a minha amiga jornalista Bianca Chabudé fazendo hoje 24 aninhos já falei com ela mais cedo pedi para ela fazer aniversário só uma vez por ano porque toda hora eu tenho que dar parabéns para ela então parece que ela já está com não sei quantos anos mas tudo bem é brincadeira 24 aninhos super talentosa nossa jornalista aqui da cidade um beijo para você Bibi inclusive Marconinho já passou o endereço do churrasco que vai ter no domingo eu, Pablo Machado e companhia vamos para lá tá bom obrigado aí pelo convite que a gente estava só sem o endereço agora a gente já está sabendo de tudo tá beijo próximo bloco vamos falar de previsão do tempo não saia daí estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa você e sua família são fechaduras puxadores cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer por isso tenha uma só certeza em todos os seus momentos tem que ser Stan ano novo e você pronto para realizar o sonho do seu zero quilômetro comece o ano a bordo dos novos modelos dois mil e vinte e três linha Yaris Corolla e Corolla Cross com muitas novidades e a mais avançada tecnologia Toyota Safety Sense o super pacote de segurança projetado para trazer máxima tranquilidade e conforto a motoristas e passageiros durante todo o uso dos carros Toyota venha para Toyo Serra e garanta já o seu juntos salvamos vidas estamos de volta a gente estava fofocando ali agora sobre o aniversário de Bianca Chabudé o cara entrando no cenário então bora de previsão do tempo ver como é que começa esse fim de semana de festa de Bianca Chabudé vamos ver como é que fica aliás está um calor nesses últimos dias aqui em Nova Friburgo graças a Deus vamos reclamar não porque senão toma ali de chuva mas amanhã pessoal o Instituto Nacional de Meteorologia já mandou um alerta para a possibilidade em parte do estado do Rio de Janeiro e também para Nova Friburgo tem aí uma possibilidade de chuva alerta amarelo não significa nada tão grave mas de qualquer forma essa é a previsão do tempo para amanhã só o aumento de nuvens e baixa possibilidade de chuvas isoladas mínimas de 17 caramba eu cansei máxima de 29 graus vocês estão achando o que? chegar correndo no estúdio não é moleza não beleza gente? amanhã estou de volta aqui com a Alice Vandrovski todo tímido no TV Jornal para mais uma edição tchau, valeu, boa noite ZUM TV Jornal oferecimento Consórcio Canopus suas conquistas começam aqui Toyo Serra a sua concessionária Toyota na serra SAF o seu amigo de todas as horas e STAM quem quer qualidade fecha com o STAM Música 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 A CIDADE NO BRASIL